salve salve rapaziada rapaziada vou gravar um vídeo aqui ó é mais Rinal Pinheiros mano Rinal Pinheiros Pinheiros é mais para Santamaro mano vou gravar um vídeo aqui para vocês como que nós andamos na Pinheiros mano, olha o cara meteu um fogo ali mano, olha os outros olha é foda é boi é é é O que é isso? Vamos lá. Olha, parece que o carro está dando um ré, mano. Olha, você vê, olha. Olha, 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 olha. Tem um radar aqui na frente. Olha, olha, olha. Olha, olha. Tem um radar ali. Bom dia. Olha, olha. 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 Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, 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 olha. Tem feira em Vargas de Grande, hein, mano? Comi um pastelzinho, zinzinguinho, zinzinguinho, zinzinho, zinzinho. Mário Lopo, Mário Lopes, Mário Lopes. Então, rapaziada, ó, já tô chegando no endereço aqui, vou finalizar o vídeo aqui, ó. É, fiquem com Deus aí, ó, e tamo junto, hein, rapaziada. Tamo junto, misturador. Tamo junto. É, mas na fita... Também é só deixar o documento ali e já sair fora. Buenos Bar, Buenos Bar. Olha aqui a montanha, rapaziada, ó. Cê é louco, mano. Em 600 metros. Em 700 metros. Em 900 metros. Rapidão pra atravessar pinheiros ali, né, falei. Cê é louco, mano. Muito rápido. Moto é vida, meu, hein. Fiquem com Deus, rapaziada. Aqui é o Shopping Mais, aqui, ó. Se vocês nunca ouviu falar, é esse daí que é o Shopping Mais. Shopping Mais. Eu, eu fui. Eu fui.